O que eu trouxer no rosto Cada verso triste que a dor me ensinava Cada vez que no meu coração Morrer uma ilusão As de me pagar Toda a festa que adiei Tesouros que entreguei Ai, me ensinando o mal As noites que encarei Sem Deus Na cruz do teu adeus E te cobrá Lágrima A cruz do teu adeus A cruz do teu adeus A cruz do teu adeus